Eu sou o meu amigo farmacêutico na apoteca do município. Até o tempo eu sou malha, deprimida e um pesimismo para a vida. Eu sou a sorpresa para eu. Mas eu aparei no telefone com felicidade. Eu estou feliz e, de novo, os olhos brilham com você. Eu me pedi. Ah, eu me encontrei esperto. Eu nunca me encontrei. Eu estou feliz, esperto. Eu estou feliz agora. Eu me contei. Eu estou feliz. Senhor Benedicto, esse malho nulo, que eu ofte apenas em minha apoteca por pedir medicamentos contra o alto sangue. Eu não me enviastei no recém. Eu lhe mandei no medicamento. Quando eu surgiu novamente. Ele vem sem o recepção, que eu preciso dizer ali, Senhor Benedicto, eu preciso dar o recepção, porque eu posso, na lei, dar o medicamento para você. E eu lhe foi para pegar o recepção. Senhor Benedicto, é um malhão como um malhão malhão vestido e um malhão que o fogo eu suspeito que ele é um malhão que ele dorme no trottoário ele lhe e lhe deslizou constantemente o que ele faz? mas hoje que ele está fechando a apoteca nós chamamos o alarme o chefe está fechando a auto para sair e o que o colega está fechando no trottoário e o que está fechando a senhora benedicta com a recepção minha sangue é alta todos foram fechando nós fechamos um malhão e eu restei com a senhora benedicta sem consola sobre o trottoário só nós você o que ele faz? eu me pedi a senhora benedicta se você quer ir comigo para a próxima apoteca a apoteca da quarta e a senhora benedicta não é necessária esse medicamento é extremamente muito custo que ele mandou para a senhora minha por você estou feliz com você você não se despegue os olhos despeguei e despeguei e lhe diz mas eu despeguei minha mão em uma trinca eu eu respondi senhora benedicta a mão é você e você despeguei que ele tenha gostado para você ele despeguei nós despeguei nós despeguei nós despeguei uns alguns metros de seguida e depois todos os seguidos são apartados voam Obrigado.